A Comissão de Saúde e Meio Ambiente aprova a tramitação de dois projetos de lei e a realização de uma audiência pública em reunião realizada no plenarinho da Câmara de Vereadores de Santa Maria no dia 9 de maio. O relator Valdir Oliveira exarou parecer favorável ao projeto que proíbe a utilização de cigarros eletrônicos no município. Da mesma forma, a relatora Anitta Costa Beber opinou pela normal tramitação do projeto que atualiza as entidades organizadoras da Semana do Autismo. A comissão aprovou os dois pareceres de forma unânime. Além dos dois pareceres aprovados na reunião de hoje, a comissão definiu a realização de uma audiência pública para debater com a sociedade de Santa Maria a reestruturação do IP, que está na pauta da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Essa audiência está marcada para o dia 28 de junho, às 6 da tarde, no plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Santa Maria hoje tem 35 mil usuários do IP Saúde. Esse contingente todo não vai conseguir, com a atual proposta do governo do estado, se manter no plano do IP Saúde e vai acabar debandando para o SUS, o que também vai causar um problema na saúde da cidade. Então, a gente quer debater essa proposta, contribuir com os servidores e servidoras da cidade de Santa Maria, que é em torno de 35 mil, e a partir disso também estar pressionando a Assembleia Legislativa e pressionando o governo do estado para que apresente uma proposta, de fato, viável para o IP Saúde e para os seus usuários. Legenda Adriana Zanotto